Música Convidamos então de imediato o senhor Edson Schwartz, presidente do Instituto Gaúcho de Ensino Qualificado, para fazer uso da tribuna livre. Boa noite, ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Erechim, senhor Marcel de Mouliné. Boa noite a todos os nobres Edis que tanto nos honram com a nossa caminhada no dia a dia para a prosperidade da nossa cidade. E boa noite aos demais participantes desse evento tão nobre. Bom, o propósito hoje de minha palestra é chamar a atenção para uma situação muito alarmante e que ainda não vem sendo colocada em nossa cidade. Nós iremos a partir desse mês fazer uma campanha de prevenção e diagnóstico precoce de câncer bucal. Bom, a realização desse evento será pelo Instituto Gaúcho de Ensino Qualificado, juntamente com a Clínica Odonto Schwartz. Então, todo evento, principalmente evento da saúde, ele tem que ter um responsável técnico e também, juntamente, um diretor clínico. Porque, na verdade, é um evento de cunho social, mas que abrange orientações de saúde. Então, aqui está o meu currículo. Eu sou o diretor-geral do Instituto Gaúcho de Ensino Qualificado, doutorando em ortodontia, mestre especialista em ortodontia pelo Estado de São Paulo, especialista em odontologia do trabalho, membro da Associação Brasileira de Ortodontia e responsável técnico do Centro de Especialidades Odontológicas, Odonto Schwartz. A justificativa desse evento. Todo evento, ele tem que ter uma justificativa, principalmente para estar em um âmbito nessa sessão. Todo cidadão, ele tem o dever de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, seja ele um cidadão, como qualquer um de nossos trabalhadores, ou seja, então, um cidadão formador de opinião. Ele tem o dever de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Uma instituição de ensino, além de formar profissionais qualificados, ela deveria analisar as necessidades da população e propagar novos conhecimentos, principalmente os conhecimentos ou eventos de cunho social, trazendo orientações à população. Então, o cronograma dessa campanha. Nós iremos fazer um atendimento durante todo o dia, 15 de outubro. Não é um atendimento simplesmente clínico. É um atendimento onde nós teremos a orientação a toda a população, onde nós iremos fazer o autoexame e também orientações com relação à saúde bucal. Eu queria pedir aos senhores, se tiveram algumas dúvidas, durante eu estou aberto, que é um assunto que vai envolver uma abrangência muito grande em relação à saúde geral. Então, esses exames, eles continuarão durante todo o final do mês. Por quê? Porque, às vezes, a população não consegue em um dia só. Então, nós iremos estender também em homenagem ao dia do dentista, que é dia 25 de outubro. Então, nós iremos estender durante todo esse mês. Objetivo. Orientar as pessoas a fazerem o autoexame e estarem atentas para úlceras e feridas que não cicatrizam por mais de 21 dias. Porque o que acontece? Nós temos, no nosso dia a dia, eu como profissional, há mais de 10 anos formado, você acaba passando por situações em que a população não tem orientação, mas os profissionais também deixam de lado muitas coisas, porque, no serviço público, eles, às vezes, não têm tempo de fazer essas campanhas, ou então não têm uma coordenação. Fica aí a ideia para os senhores, com relação a isso. E no serviço privado, muitas vezes, acabam visando estritamente o lucro. O público-alvo. Então, toda a população. Por que toda a população? Porque é um trabalho de conscientização. Nós teremos que trabalhar desde a criança, que é o futuro do nosso país, até a terceira idade, que é quem mais tem a faixa etária, que mais é acometida por todas as enfermidades ou doenças, que nós chamamos de doenças crônicas. Mas o público-alvo nosso, dessa campanha, é trazer à população, principalmente economicamente ativa, essa elucidação, e, principalmente, a conscientização em evitar certos hábitos que podem trazer a morbidade. Então, a população adulta é o nosso principal foco. Mas toda a comunidade deve presenciar, porque é um trabalho de conscientização. Então, nós temos um público-alvo, mas temos que abranger, da melhor maneira possível, o maior número de pessoas. Então, o perfil de morbidade e mortalidade no mundo e no Brasil. Ocorreu uma queda expressiva de natalidade no mundo inteiro. Há uma conscientização maior, métodos preventivos. Há uma redução na velocidade do crescimento populacional. Há uma urbanização da população. Além disso, um aumento significativo da população de idosos. Junto a isso, as melhorias sanitárias, além da melhoria na assistência médica, ocorre, então, uma necessidade de tratarmos o câncer bucal como enfermidade. E o que acontece? Com isso, nós temos o aparecimento das doenças crônicas, onde estão entre elas o câncer bucal. Então, esses fatores aqui nos levam a pensar numa longevidade maior, mas junto com a longevidade também, as doenças crônicas. As doenças crônicas não transmissíveis constituem-se como uma importante linha de pesquisa epidemiológica. O que é uma pesquisa epidemiológica? É a quantidade que ela afeta uma população, já que elas são responsáveis pelas primeiras causas de mortes no país. Então, as doenças crônicas, elas são as principais causas de mortes no país. Estão também responsáveis por elevadas taxas de morbidade no adulto. Não mortalidade, mas a morbidade quer dizer que, às vezes, ele fica inapto para o trabalho, para a sua vida social. Isso gera custos elevados, tanto para o município, quanto para o Estado, e em outros âmbitos para toda a nação. elevados custos clínicos assistenciais. Também é responsável pela alta frequência de aposentadorias por doença. Isso acaba onerando toda a União. Pelos milhares de anos produtivos de vida perdidos por mortalidade precoce. Então, o que nós temos aqui? Dados da World Health Organization, em 2005, é uma projeção das principais causas de mortes no mundo. Então, as doenças cardiovasculares são as primeiras, com 30%. Mas, junto, doenças perinatais, deficiências nutricionais, também acompanha a faixa de 30%. E o câncer, no geral, ele já ocupa a terceira maior mortalidade em doença crônica. Então, quer dizer, não só em doença crônica, mas responsável pelas causas de mortes no mundo. 13% é um dado alarmante. Tem que haver uma conscientização. Que nós temos que trabalhar preventivamente contra o câncer bucal. E contra os outros tipos de câncer. Então, a projeção de óbitos mundiais dentro das doenças crônicas. Então, também são dados da Organização Internacional da Saúde. Doenças cardiovasculares, mais de 17 milhões de mortes. E o câncer já aparece, em segundo, com 7.586.000 mortes. Então, realmente, é um dado alarmante em que nós temos que estar preparados para enfrentar de maneira preventiva atuando na saúde e não mais na doença. As doenças crônicas afetam principalmente países de alta renda. Isso aqui é mentira. Embora o senso comum é que as doenças crônicas afetem países de alta renda, a realidade é que 4 em cada 5 mortes por doenças crônicas acontecem em países de baixa e de média renda. Então, nós temos aqui um fator que quebrou-se um paradigma. Porque hoje, os países em desenvolvimento, eles têm acesso à tecnologia, eles têm acesso à prevenção, e com isso, aumenta-se a longevidade das pessoas. Então, não é mais situação de país de primeiro mundo. As doenças crônicas, elas são o resultado de um estilo de vida não saudável. Isso é um fator primordial em qualquer tipo de doença crônica. Muita gente acredita que se os indivíduos desenvolvem uma doença crônica em consequência de um estilo de vida desregrado, elas não têm a quem culpar, a não ser a eles mesmos. Então, essa é uma das maiores verdades quando tratamos em qualidade de vida. Bom, o câncer é um problema crescente. Então, aqui dados de 2002, surgiram no mundo 10 milhões de novos casos. Em 2020, a projeção é de 15 milhões de novos casos. Então, aí em 18 anos, passaremos a um aumento de 50%. É algo realmente a se pensar. No Brasil, a mortalidade, as neoplasias correspondem à segunda causa de óbitos a partir de dados de 2000. Então, nós temos aqui uma evolução dos gastos referentes a esse tipo de tratamento e que muitas vezes não reestabelece a saúde. quer dizer, é um prejuízo muito grande para a União. Em 2006, incidência de 355 mil novos casos, exceto os de pele, melanoma, que não estão aqui, sendo que a gente percebe que no masculino e no feminino, isso é os tipos de câncer aqui, cavidade oral, a gente vê uma grande, um grande acometimento, quase 15 mil novos casos em 2006. Então, é uma situação realmente que nós temos que, que a gente chama atenção e que temos que trabalhar em cima disso. A incidência global do câncer de boca entre os homens, dados de 2000, nós percebemos que o Brasil aqui, aqui, uma população maior que mais de 100 mil. Então, esse bordô aqui representa o Brasil. Nós estamos entre os campeões, por, provavelmente, termos essa dificuldade em relação à prevenção. Então, o que nós temos de Brasil de dados oficiais? Em 2003, foram estimados 10.365 novos casos de câncer de boca, sendo que 3.245 óbitos. Então, 30% da população ou dos acometidos faleceram. A maior prevalência é a do carcinoma espinocelular. O que mais que é importante? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, nós temos o acometimento no sexo masculino em quinto lugar entre os cânceres e no sexo feminino em oitavo lugar entre os cânceres. A maioria dos casos é diagnosticada tardiamente. O câncer de boca, ele tem cura, principalmente se diagnosticarmos no início do tratamento. Fatores de risco. Predisposição genética. Essa predisposição genética está dentro de cada célula e é passado de pais para filhos. Então, essa predisposição genética não tem como atuarmos ainda, apesar de novas pesquisas estarem sendo desenvolvidas, ainda não tem um acesso geral à população em relação à predisposição genética. Mas o tabagismo, o etilismo e o fumo mais o etilismo, eles aumentam a predisposição da pessoa contrair o câncer bucal em até 100 vezes. Além disso, outros fatores importantes. nas lesões de lábio, a exposição ao sol sem proteção solar é o principal fator seguido do fumo. Então, o principal fator, aqui na nossa região, temos a agricultura desenvolvida, as pessoas têm que ter essa conscientização em relação a tudo que nós temos de proteção, desde o chapéu, do boné, do protetor solar. Então, nós temos que passar todas essas situações para a população. A má higiene bucal, o uso de próteses mal ajustadas, restaurações quebradas, então são fatores que levam a predispor juntamente com algum desses aqui a essa enfermidade. Como ele aparece? Ele aparece como uma úlcera ou ferida que no início ela não dói e também não tem tendência de cicatrização. então a pessoa muitas vezes não dá bola porque apareceu, às vezes aparece uma outra feridinha na pele e acaba deixando essa enfermidade e nós acabamos então chegando num momento tardio em relação ao diagnóstico. Pode apresentar também cor, manchas brancas, vermelhas, pretas, aumento de volumes que popularmente chamam-se de caroços, de carnes crescidas, bolinhas, entre outras coisas. Então ferida que na boca não desaparece em até 21 dias o paciente tem que procurar o cirurgião dentista para ser avaliado. Só que os profissionais precisam estar preparados porque se de nada adianta é como eu sempre brinco e como eu já falei em outras entrevistas muitas vezes a própria úlcera ela deu oi para muitos profissionais mas eles acabaram não vendo ela. Deu bom dia muitos profissionais. Então os profissionais eles também tem que estar preparados. Tem que haver um engajamento da classe odontológica para que isso realmente seja um cunho de conscientização. Como é feito o diagnóstico? Então a principal forma de se detectar precocemento do câncer bucal é o autoexame da boca o qual os senhores receberam e qual toda a população vai receber no dia em que nós vamos fazer a campanha no dia 15 de outubro próximo. Após isso é feita uma biópsia então o que é essa biópsia? Remove-se um pedacinho do tecido e esse tecido então é examinado no microscópio e após então o diagnóstico aí é feito o tratamento. Bom como fazer o autoexame? De preferência o paciente primeira vez ele tem que ser orientado por um profissional muito obrigado por um profissional esse profissional vai colocar o paciente de frente ao espelho para que ele mesmo se eduque a fazer o autoexame então a partir disso o paciente vai olhar os lábios superior e inferior sempre colocando os dedos indicadores e puxando olhar a gengiva depois disso vai olhar para dentro das bochechas examinar a garganta então vai afastar com o indicador ali o palato o palato é o céu da boca então essa região ali também tem que ser olhada se não conseguir porque às vezes na frente do espelho fica difícil pede orientação a uma pessoa da família apalpar suavemente a pele o rosto por quê? porque o câncer de boca muitas vezes ele pode ser diagnosticado no pescoço então nós temos que estar nos orientando e orientando as pessoas que nem tudo que está só na boca a boca não é um órgão separado do resto do nosso organismo sorria para si mesmo e visita um dedito periodicamente isso é importante também então o que nós temos além disso existe na nossa cidade risco de existirem de pessoas serem acometidas pelo câncer de boca sim existe por quê? há uma forte tendência a consumo excessivo de álcool além disso ao tabagismo muitas vezes associação disso falta de proteção à exposição solar uma dieta alimentar inadequada que não vai nutrir as células para que elas reajam contra esse tipo de enfermidade além disso uma má higienização dental próteses mal adaptadas restaurações quebradas e raízes residuais que às vezes a pessoa tem uma certa ansiedade tem uma certa restrição ao atendimento odontológico então ela acaba não fazendo os procedimentos orientados e o tratamento o tratamento se diagnosticado precocemente com certeza ele é muito melhor e muito menos doloroso então nós temos aqui algumas situações de carcinoma no lado inferior lesões já em processo de evolução grande carcinoma na língua uma região difícil de tratar na base do lábio que aqui é uma região que também a cicatrização é acometida é de difícil recuperação outro tipo de câncer bucal é leucoplasia que são manchas brancas que também aparecem aqui na região da língua no lábio o tabagismo às vezes a pessoa fuma cigarro de palha mesmo cigarro fica o cigarro na boca carcinoma bucal na gengiva câncer de língua devido ao tabagismo câncer de lábio e de língua uma situação em que o paciente está totalmente comprometido uma situação em que o paciente já não tem nem a a obliteração da cavidade bucal mais e aqui uma situação que realmente você vai trazer o paciente para o tratamento mas ele já não tem mais condições de cura então nós temos aqui exposição aos raios solares outro tipo de situação toda a pele acometida outra situação língua acometida e aqui os grandes problemas que são o alcoolismo ou álcool em excesso muitas vezes a pessoa não precisa ser alcoólatra só de beber porque socialmente ela já acaba tendo situações predisponentes assim como o cigarro então após o diagnóstico que é feita biópsia como é feito o tratamento ele é encaminhado a uma equipe oncológica multiprofissional onde ela vai então planejar o tipo de procedimento se ele vai ser cirúrgico se ele vai ser radioterápico ou quimioterápico o câncer de boca tem cura sim ele tem cura desde que diagnosticado no período inicial e tratado de maneira correta mais da metade dos casos no Brasil é diagnosticado tardiamente a melhor maneira de reverter a situação como expliquei desde o começo é através da informação e o autoexame de boca então como prevenir evitar bebidas alcoólicas ah, eu bebo socialmente todo mundo sabe que o bebê socialmente ele é perigoso às vezes pode ser social pode não ser proteger-se contra os raios solares boné, chapéu protetor solar entre outros fatores que existem eliminar fatores traumáticos na boca próteses mal adaptadas dentes tortas cáries resíduos dentários alimentar-se de maneira adequada então com uma alimentação uma dieta balanceada nós acabamos tendo uma qualidade de vida melhor executar o autoexame periodicamente além disso um fator importante deixar de fumar e aqui eu abro um parênteses ressaltando e parabenizando a iniciativa do ilustríssimo vereador Hernani Mello que pela lei 4.948 ela proibiu então em locais fechados o fumo o uso do tabaco então é uma maneira preventiva de se trabalhar pensando no bem-estar da população parabenizando também a todos os edis porque foi aprovada de maneira unânime por essa casa então é um fato a ser honrado que realmente aqueles que estão aqui estão zelando pela saúde dos nossos cidadãos como vai ser feito o funcionamento da campanha então nós vamos trabalhar com toda a equipe de professores do Instituto Gaúcho de Ensino Qualificado onde vão estar fazendo a orientação a toda a população os profissionais e funcionários da Odonto Schwartz profissionais com especialização mestrado na área de odontologia enfermagem e demais áreas da saúde conexas fisioterapia e os alunos do curso de auxiliar em saúde bucal do Instituto Gaúcho de Ensino Qualificado então é uma equipe grande que vai estar à disposição de toda a população bom eu queria agradecer ao ilustríssimo senhor presidente Marcel de Moliner aos nobres vereadores que aqui se fazem presente e que trabalham também para fazer com que a cada dia haja o progresso aqui na nossa cidade e a todos os que estão aqui aplausos o que você tem a Ethan vem